A paz do Senhor Jesus, bom dia! Que a graça do nosso Senhor Jesus esteja sobre a tua vida hoje e sempre. E você que está chegando pela primeira vez, seja bem-vindos. Se inscreva no canal, não paga nada. É só clicar no botão inscrever-se e ativar o sino de notificação. E que Deus lhe abençoe poderosamente. Mensagem de hoje, Êxodo capítulo 18, versículo 21, que diz assim, Procure entre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens que amam a verdade e odeiam a corrupção. Coloque-os como chefes do povo, chefes de mil, chefes de cem, chefes de cinquenta e chefes de dez. Quatro qualidades que os líderes precisam ter. Nesse texto sagrado nós encontramos quatro qualidades mais importante que os líderes escolhidos por Deus precisam ter. Os líderes escolhidos por Deus precisam ser pessoas qualificadas, capazes, tementes a Deus, que amem a verdade e odeiam a corrupção. Pessoas capazes. A primeira qualidade que um líder escolhido por Deus precisa ter é a capacitação divina para exercer o bem, a sua função. Deus usa cada um segundo a capacidade que ele próprio lhe concedeu. Deus requisitou Moisés para liderar o seu povo do Egito, porque Deus já o havia capacitado para isso. Êxodo 4, versículo 1 ao 17. Deus requisitou Paulo para a sua obra, porque ele foi capacitado para fazer aquilo para o qual foi escolhido. O ato dos apóstolos, no capítulo 9, do 1 ao 16. Para trabalhar no ministério da casa de Deus, era preciso escolher homens capazes. 1 Crônicas 9, 13. Para ir à guerra, também teria de ser homens capazes. Primeiro Crônicas 12, 33. Segunda qualidade, pessoas tementes a Deus. O líder escolhido por Deus possui o temor do Senhor em seu coração. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios 9, 10. E todo líder escolhido por Deus precisa ter isso. Deuteronômio, capítulo 34, 9. Os grandes líderes da Bíblia eram homens tementes a Deus. O temor a Deus é descrito na Bíblia como um dos deveres universais do homem. Eclesiastes 12, 13. O temor ao Senhor deve ser o grande tesouro de um líder. Isaías 33, 6. Bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Salmo 128, 1. Terceira qualidade. Pessoas que amam a verdade, os líderes escolhidos por Deus precisam armar a verdade. Salmos 25, 5. Deus é a verdade e exige que seus servos sejam também pessoas verdadeiras. Deuteronômio, capítulo 32, 4. Cada um deve falar a verdade com seu próximo. Não podemos contra a verdade. O homem de Deus precisa usar o cinto da verdade. Efésios 6, 14. Quarta qualidades que um líder precisa ter. A quarta e a última. Pessoas que odeiam a corrupção. O líder escolhido por Deus odeia a corrupção. E por isso aborrece a avareza. Os homens que aborrecem a avareza são pessoas que abobinam o ganho desonesto. E por isso estão livres da cobiça e do amor ao dinheiro. 1 Timóteo 6, 10. Jesus nos ensinou que devemos nos guardar da avareza. Lucas 12, 15. O que aborrece a avareza prolongará os seus dias. Provérbios 28, 16. Na Bíblia. A avareza é comparada ao pecado da idolatria. Colossenses 3, 5. Os falsos líderes são movidos pela avareza. Segundo Pedro, capítulo 2, versículo 3 ao 14. Os verdadeiros líderes vivem contentes e semeiam e sem avareza. Os verdadeiros líderes vivem contentes e sem avareza. E sem avareza. Hebreus, capítulo 13, versículo 5. Conclusão. Os líderes que possuem essas quatro qualidades estão aptos a ser usados por Deus e a realizar um grande trabalho para o Senhor. Deus está à procura de pessoas capazes, tementes ao Senhor, que amem a verdade e odeiam a corrupção. Jeremias, capítulo 5, versículo 1. Compartilhe esse vídeo e que Deus, o Espírito Santo de Deus, possa te visitar aonde você estiver. Que esta palavra, nesta manhã, possa falar contigo, aonde você estiver ouvindo esta palavra. E que Deus lhe abençoe poderosamente. E que Deus, o Espírito Santo de Deus, possa te visitar aonde você estiver.